Música O que está a unir a tua russa, deputada bancária Fretilin, Josefa Alvarez Pereira Soares, relaciona o contentor nebetama mai Timor-Leste lo reproduto importação, me befila o contentor mamu. Nune, deputada bancária Fretilin, o seu governo incentiva o povo agricultor Sira a sua produção e exporta para o livro. O seu membro do Parlamento, Timor-Leste, prepara a regra do tema para a ASEAN, também precisa de produção racista e arrelar, onde ela depende de bebê para o produto importação. A delegação, nós temos a inauguração do Porto Tibar Nenian. Então, nós temos o Porto, um espaço para o próximo Timor-Leste e internacionalmente. Nós temos a minha companhia, muitas vezes, contentores, mas temos momentos que Bol��ie, quando lhe does itinô, na medida acel工fe, nos contêntores foram scrolling. E nos contêntores são tão milhões ou mil contentores. para os diretores. Mas nós esperamos que os contentores são uma grande fila de mamãe. Nós temos que fazer os produtos do Timor-Leste que eles exportam e que eles sejam. Também nós temos que apelar o governo que eles incentivam para o povo para que eles produzam. Para mais, agora nós temos que fazer os produtos do ASEAN. Então nós temos que produzir. Antes de que o Comissário da Autoridade Adonero do Fandiga, José António Fátima Abílio Hatete, durante o Timor-Leste nos exportou o produto local do café do Estados Unidos na Alemanha. Além do café, o governo do Timor-Leste nos exportou o produto do Tassi no Maic da nação indonesia no Sina. Felicitas Borges Zéme dos Santos do Amin.